Então, se você realmente entender o que eu vou te passar hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir dobrar suas vendas como afiliado. Fala galera, Thiago Campos aqui. Então, no vídeo de hoje tem uma coisa muito importante pra te passar. Eu fico vendo que a galera novata no marketing de afiliados foca muito em querer só vender os produtos. O que, cara, isso é um grande erro quando você tá começando. Porque, primeira coisa, sua audiência não tem confiança em você, nem sabe quem você é. Então, como que ela vai estar conseguindo comprar um produto de você? E outra coisa também, quando você oferece um produto pra pessoa, ela logo de cara vai achar que isso é mentira. Que isso nunca vai resolver o problema dela. E ainda mais se esse produto tiver um valor acima, por exemplo, de R$200,00, se for um produto mais caro. É produto barato, tipo de R$50,00, R$30,00, R$40,00, pode até funcionar se você vender de cara. Mais produtos acima de R$200,00, R$300,00, cara, pode desistir que isso não funciona. Você precisa primeiro criar um relacionamento com sua audiência pra depois conseguir vender pra ela. Eu criei aqui alguns desenhos que eu vou te mostrar aqui de uma forma totalmente simples. Pra você realmente entender isso, cara. Porque se você sair daqui desse vídeo realmente entendendo o que eu vou te passar, eu tenho certeza. É, pode confiar em mim. Eu tenho certeza que vai dobrar suas vendas. Então, vamos lá que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui no nível de emagrecimento. Vamos imaginar que o nosso produto é o seguinte. Ele oferece pra pessoa uma transformação de emagreça 20kg em 45 dias. E o preço final dele pro nosso cliente é de R$200,00. E vamos supor que a gente quer atingir uma pessoa que quer emagrecer 20kg. Esse é o objetivo da pessoa. Quando você oferece pra ela logo uma oferta de cara, essa pessoa tem dois termômetros. O termômetro da mentira e o termômetro da verdade. E o do muito caro ou muito barato. Quando você oferece pra ela logo de cara uma oferta, esse termômetro da verdade e da mentira aponta 100% pra mentira. Falando que aquele produto não resolve tal transformação ou que não funciona pra ela, que ela não vai ter tempo de fazer, essas coisas. Aquelas objeções que todo mundo já sabe como que funciona. Ou vai achar também muito caro aquele produto. No caso, esse de R$200,00. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai estar criando conteúdos que... Vamos supor, toda vez que você cria um conteúdo aqui, vai aumentar a confiança nele em relação ao seu negócio. Aumentando a confiança aqui, consequentemente, esse termômetro de 100% pra mentira vai passar, por exemplo, pra 80% de mentira. Ou seja, ela vai achar que ainda é mentira, mas vai começar até aquela pouco atrás da hora. Será que funciona? Essas coisas. E aqui, ela também vai conseguir enxergar um valor percebido muito maior em relação ao que já achava. Vamos supor que ela achava que era muito caro. Aí aqui, ela já vai achar um pouco caro, mas que talvez possa resolver o problema dela. E é muito importante o seu conteúdo, ele resolver o objetivo do seu avatar. Que no caso, é essa pessoa que quer emagrecer 20 quilos. Vamos supor, todo o seu conteúdo tem que ajudar um pouco essa pessoa a chegar ao rumo do objetivo dela. Vamos supor que é nessa escala de 0 a 10. Que quando chegar a 10, é o objetivo final dela que é de 20 quilos. O objetivo do seu conteúdo aqui, é ajudar ela no primeiro passo. Vamos supor, uma receita ou algum exercício que possa ajudar ela a emagrecer, por exemplo, 2 quilos. Aí ela já vai começar a enxergar seu negócio de uma outra forma. Aí assim, consequentemente, toda vez que você vir, você vai entregar pra ela o conteúdo. Aumentando a confiança dela em relação ao seu negócio. Voltando aqui. Apontando sempre mais pra verdade do que pra mentira. E aqui, consequentemente, vai achar muito mais barato. Porque é o valor percebido em relação à transformação do produto. Ou seja, ela vai achar que pagar 200 reais compensa porque ela vai conseguir atingir o objetivo dela que é emagrecer 20 quilos. E é importante você sempre estar deixando bem explícito pra pessoa que ela sempre pode comprar de você. Sempre você pode deixar um link na descrição do vídeo ou deixar algum link dentro do artigo do seu blog, se for no blog que você trabalha. E consequentemente, quando a pessoa tiver aqui por volta de quase 100%, é impossível a pessoa ter 100% de certeza que aquele produto vai resolver pra ela. Mas quanto mais próximo do 100% ela estiver, muito mais fácil vai ser de você vender pra ela. Então, é importante você sempre entregar, no mínimo, 5 a 7 conteúdos antes de oferecer um produto. Tem uma pesquisa no Market Digital que fala que até 7 vezes uma pessoa teve contato com aquele produto antes de fazer tal compra. Então, por isso é muito importante você sempre estar criando conteúdo e gerando esse ciclo vicioso aqui pra pessoa. Aí vamos supor aqui que você ajude ela a chegar do 0 a 5, pelo menos até metade. Ou seja, vamos supor que ela conseguiu emagrecer 10 quilos com os seus conteúdos. Ou seja, ela vai estar praticamente 100% aqui de verdade e ela tem confiança real no seu negócio. Sabe que o seu conteúdo é de qualidade, que você quer realmente ajudar ela. Mas aí você vai falar pra ela assim, que pra ela chegar aqui dos 5 ao 10, ela vai ter que comprar o seu conteúdo. Ou comprar o seu produto. Porque esse é o único jeito dela chegar aqui. E o jeito mais rápido e mais simples, que aqui é o que vai realmente fazer diferença pra ela. Que pra ela sair daqui, pra ir pra cá, ela vai ter que comprar o seu produto. E já que ela consumiu sempre o seu conteúdo, ela sempre sabe que o seu conteúdo é de qualidade. Então é muito mais fácil dela aceitar a sua proposta. O que é totalmente diferente do que eu te falei no início. Se você oferecer pra uma pessoa que não te conhece um produto desse valor, ela sempre vai achar que é mentira. E quando você trabalha o marketing de conteúdo, ela vai estar apontando praticamente aqui pra 90% a 99% de verdade. E quando você oferecer o seu produto, a chance dela comprar é infinitas vezes maior. Então é assim que a gente trabalha o marketing de afiliado. Sempre com o marketing de conteúdo. Então, voltando aqui. Cara, eu espero de verdade que você absorva tudo que eu te passei. Desenhe isso em um papel também. Coloque isso aí pregado na sua parede, no seu quarto, no seu escritório. Alguma coisa assim. Pra você olhar pra aquilo todo dia e focar nisso 100%. Porque essa é a real estratégia. Você tem que criar sempre conteúdos de qualidade. E ter consistência com eles. Porque assim, automaticamente a sua audiência vai criando mais credibilidade no seu negócio. E possivelmente comprando seus produtos. E outra coisa também muito importante. Se você quer uma audiência muito fiel ao seu negócio. Qualquer outro produto que você venha promover. Será muito mais fácil de vender pra elas. Mas fique bem atento de também não estar querendo colocar produto que é praticamente concorrente do outro. Procure sempre tipo um produto que é complementar ao principal que você vende. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você tá gostando dos meus vídeos, deixe seu comentário. Deixe seu like. E é isso. E até o próximo vídeo.